Vamos lá. Na aula anterior, a Tia Cida falou um pouquinho sobre esse conteúdo. Irei revisar devido a algumas crianças terem faltado para quando foram fazer atividade não ficarem perdidos, certo? O conteúdo foi o tempo e a história. Na aula anterior, a Tia Cida deu um exemplo do que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo? Nós estamos passando pelo momento difícil. O momento difícil é esse que nós chamamos de pandemia, que é algo mundial, uma coisa grande. Então, tempo, Tia. Sim, a cada dia nós estamos esperando que tudo isso acabe o mais breve possível para nós vivermos a nossa história, certo? Então, quando se trata de tempo, a gente lembra logo de relógio, de calendário, isso do nosso aparelho celular que tem lá registrado, de agenda. Então, tempo. Quando nós falamos de tempo, nós observamos primeiramente o relógio e também calendário. Porque aí nós observamos os dias, os meses, no decorrer do ano. E o que foi que aconteceu esse ano? No decorrer desse tempo, de quando nós paramos, ou melhor, de quando nós iniciamos as aulas até agora. O tempo, ele não parou, ele continuou, porém, de maneiras diferentes. Quem diríamos que nós íamos passar por tudo isso? Mas, enfim, estamos passando e os meses também estão indo. É o tempo. Ele não para. O tempo vive em constante movimento. O relógio, ele está parado, ele só fica parado se a pilha acabar. Mas, será que aquela pilha se acabou daquele relógio? O relógio parou em duas horas da tarde. Ele está lá parado. Com dois dias, eu vou colocar a pilha. Será que eu tenho como voltar atrás na hora onde ele parou? Não. A hora continuou. O mês, tudo do mesmo jeito. O decorrer do dia, será que eu estaciono? Nós vamos estacionar aqui, vamos ficar todo mundo parado e vai continuar sendo duas e meia? Não. O tempo continua andando. E esse tempo torna-se um registro que vai ficar na história. Como assim, filho? A gente vai lembrar que foi o que aconteceu em 2020. Ah, nossa, 2020 foi um ano de turbulência. Como assim? Nós fomos sujeitos a nos renovar, vocês e as escolas. Ó, chegamos no momento em que nós tivemos que reinventar, né? Estamos aqui, a tia Cid em casa e vocês também em casa. Porém, nós não estamos parados. Nós estamos em constante movimento. Por mais que seja difícil, é fácil o que nós estamos vivendo? Não, não é fácil. Porém, nós estamos aqui. Nós não paramos no tempo. Mas, para o ano vai ser um ano difícil, tia? Vai continuar sendo um ano difícil devido ao ano anterior. Devido ao tempo que nós vivemos no ano de 2020. Certo? Então, de qualquer forma, mesmo tudo isso acontecendo, houve alguns imprevistos. Nós marcamos muitas coisas, porém não deu certo, né? Então, mas o tempo não parou. Não é isso? Porque as datas continuaram. Nós paramos em março, mas já estamos o quê? Vamos entrar em novembro. Parou o tempo? Não. O tempo continuou. Então, tia, esse ano eu completei oito anos. Será que eu vou permanecer nos oito anos? Não. O tempo também vai se passando. Vai fazer nove, vai fazer dez. E tudo isso, quando nós falamos, nós estamos nos relacionando ao tempo. E tempo esse que vai ficar na história. Registrado, de fato, pelo que aconteceu no decorrer desse ano ou dos anos anteriores. Ah, eu fiz tal sério com tal professor. Olha como é interessante. Ah, eu fiz meu primeiro ano com a tia Cíntia, outra professora. Segundo ano eu já fiz com a professora Cíntia. Terceiro ano provavelmente vai ser outro professor. Talvez eu irei viajar ou não. E o tempo vai se passando, mas vai ficar registrado na sua memória. Tem aí no livro de vocês, a tia vai revisar novamente. É bem rápido, mas para que vocês prestem atenção no que está aí. O tempo e a história. O tempo é um dos aspectos fundamentais para a compreensão da história. Sem o tempo nós não teríamos história. Por quê? Como é que nós íamos registrar os meses, os dias, as horas, certo? Então, o tempo é um aspecto fundamental para relacionar a nossa história de vida, de vivência. Tudo isso. Lá na frente vocês vão dizer bem assim. Nossa, quando eu estudava no segundo ano do Fundamental 1, houve uma pandemia mundial. Todo mundo paralisou e nós fomos obrigados a ficar em casa. Mesmo com toda dificuldade, fomos obrigados a usar máscara para nos prevenirmos dessa doença que está aí se alastrando e ainda não acabou. Certo? Enfim, vai ficar na história, tia? Vai. Quando nós contamos a história, nós usamos assim. Ontem, ontem foi o que passou que não vai voltar mais. Mas eu fiz alguma coisa interessante antes. Hoje, hoje é o que eu estou vivendo e amanhã é o que está por vir. O que é que eu faço durante a noite? Né? Tia, eu durmo. Não, mas antes de você dormir. Ah, brinquei, joguei, assisti TV, comi, fiz isso. Eu fui para a casa da minha avó, voltei. O que é que eu faço no final de semana? Ah, no final de semana, quando eu posso, a mamãe possa, eu vou para a praia. Ah, eu vou para um passeio. Ou fico em casa, eu vou para uma praça. E isso fica registrado como uma história? Sim. Teve também o tempo envolvido? Sim. Por que teve o tempo? Porque teve a hora que a mamãe marcou. Não foi qualquer hora. Ah, vamos para a praça, você se cunha. Cinco horas já tarde, às dezessete horas. Envolveu o tempo aí? Sim, envolveu o tempo sim. As palavras que envolvem na história são sempre, nunca, jamais, hoje, depois, ainda, antes, ao mesmo tempo, ontem, amanhã, durante, quando. Ou seja, nós usamos todas essas palavras no decorrer da nossa história. Ainda não fui. Depois eu vou. Hoje estou aqui estudando. Sempre tive vontade de fazer alguma coisa. Nunca irei fazer isso na minha vida. Jamais. Amanhã, eu não sei onde é que eu estou, quem sabe é Deus, certo? A gente planeja, mas quem diz o que é que vai acontecer é Deus, né? Agora, agora é o momento que eu estou vivendo, estou estudando, escutando a tia Cida tagarelando. Vamos lá? São palavras que indicam cronologia ou ordem no tempo a partir de uma referência, certo? Cronologia referente ao quê? E o que é cronologia? Tempo cronológico. É medido pelos relógios e instrumentos de contagem em ordem linear. E pode indicar horas, dias, meses e anos. Foi o que a tia acabou de dizer. Essas palavras, elas são importantes para a gente usar na cronologia. Por quê? Nós planejamos. A maioria das coisas que nós fazemos na vida, nós planejamos. Nem tudo. Tem coisas que acontecem assim, ó. Por acaso, né? Vem assim, o hoje. Eita, amanhã eu quero fazer. Não sei. Não sei ainda. Quando? Quando vai acontecer? Quando vai parar tudo isso que nós estamos vivendo? Ninguém sabe. A gente usa essa palavra no nosso dia a dia. Mas quando? Tia, quando é que vai voltar as aulas? E aí? Nós não usamos no nosso dia a dia. Não faz parte do tempo. Faz. Mas a gente não... Nem tudo a gente tem resposta. Certo? Muitas vezes a tia tá dando aula aqui e de repente... Dá um treco. E aí? Né? Como assim, tia? Daí é... Daí é... Daí quando vai acabar essa pandemia? Ninguém sabe. Né? Então, são palavras que nós usamos no decorrer da nossa história ou de acordo com a nossa cronologia. Ou seja, o que é isso que é cronologia? O que fica registrado por meio de instrumentos? Como? Calendário. Ó, a tia Cida tem um calendário. Nesse calendário tá registrado os meses, o dia. Certo? Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira. E hoje é quanto do mês? Hoje é 22. Nós estamos no mês 10, né? De 2020. Né? Então, faz parte da cronologia. Sim, é através desse pequeno instrumento que nós trabalhamos o tempo em que nós estamos vivendo. Amanhã é 22, mas amanhã eu não sei o que é que vai acontecer. Nós fazemos plano, mas muitas vezes o nosso plano não é só o que a gente quer. Certo? Vamos lá. Então, mais abaixo tem um retângulozinho verdinho e tem aí a explicação do que é tempo cronológico e tempo histórico. Tempo cronológico é a medida pelos relógios ou instrumentos, que foi o que a tia falou, que tá registrado como calendários, que fala dos meses, do ano, o dia e a hora nós vemos. O dia nós vemos também no calendário e a hora nós vemos através do quê? Do relógio. Lógico. E a história, tia? É o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelas ações do homem. Ou seja, é o que nós fazemos no decorrer desse tempo que vai se tornar o quê? Uma história. Certo? Pronto. A tia mostrou aqui, ó. Já falou. Normalmente é visto como algo fluido, uma linha na qual os fatores se sucedem. Acontece o tempo, medida de compreensão dos eventos e das sociedades, né? É tudo que nós estamos vivendo hoje. Já tinha perguntado, vocês estão fazendo o quê nesse momento? Nesse momento nós estamos sentados assistindo aula. Mas daqui a pouco, amanhã, mais tarde, o que é que vocês vão fazer? Até então a gente não sabe, só sabe que vai acontecer alguma coisa, certo? Ó, a primeira questão, pra quem não fez, preste atenção, na página 111. Já teve criança que fez, que essa aula já foi dada, certo? Desenhe e escreva algo que você nunca faria. Ou seja, são palavras que estão embutidas no nosso dia a dia, que nós usamos na nossa história, de acordo com o tempo que nós estamos vivendo. O que é pra você, pra você. O que você nunca faria. O que você nunca faria é o que você não vai fazer. Existem muitas coisas fortes. A Tia Cida não gosta de dizer, citar esses assuntos que são coisas fortes, né? Mas vocês sabem que existem coisas que a gente, assim, nunca vou fazer. Na aula anterior, acho que o Vitor tava, a Milena tava, e a Tia Cida usou essa frase, nunca vou bater nos meus pais. Não é uma frase que a gente usa muito essa palavra, nunca. Não é isso? Então vocês vão desenhar, desenhe e escreva algo que você nunca faria. Eu não vou desrespeitar meus pais, nunca irei tratar mal os meus pais, certo? Nunca irei agir com a maldade, com as pessoas que agem com a bondade comigo. Ou seja, vai fazer um desenho representando o que você nunca faria, certo? Maltratar os animais, que é algo que eu também devo, que eu nunca faria, eu nunca faria. Eu não respeitar os avós. Cada criança desenha o que acha que nunca faria. Tia, mas você tá envolvendo família? Não, pode fazer isso, por favor. E o que eu nunca faria? Eu nunca roubaria. Nunca roubaria, não mataria, certo? E eu coloquei não roubar. Pronto, aí você faz um desenho do dinheiro, olhando pra lá e diz assim, sai de perto de mim, isto não me pertence, certo? E na segunda questão, vocês vão fazer o quê? Escreva algo que você gostaria que sempre existisse. Ó, primeira pergunta foi algo que você nunca faria. A segunda, algo que sempre existisse. A resposta, a resposta que tá em vermelho foi a resposta da tia Cida, mas vocês... Ô, tia, sabe o que eu vou botar? Eu vou botar assim, nunca vou pular de um prédio. Pronto, aí faz um prédio lá e fala, nunca vou pular de um prédio. Tá errado, tia? Não, ela colocou algo que ela nunca iria fazer ou que ela nunca vai fazer. Eu também não pularia não, viu, Cecília? Deus me livre. Ô, mamãe, eu ia ser pro laço do muro se eu quebrasse uma perna. Pois é, ó o perigo. Tem coisas que a gente nunca deve arriscar. Não, mas não faz medo porque fulano já fez. Não, se o seu coração não perde, nunca faça o que é de errado, que não vai fazer bem pra você nem pra outra pessoa, certo? Ô, tia. Vou. Eu já tô fazendo a página cento e doze. E a segunda pergunta foi? Ontem à noite, veio um homem aqui e roubou uma moto aqui na praça. Tá vendo, meu querido? Aqui, na casa da minha casa, roubou a moto e a polícia correu atrás dele e ele não queria. Aí a polícia deu um tiro pra cima, põe um bebelet pra cá, um bebelet pra lá. Tá vendo? Então, essa pessoa que fez esse ato de vandalismo, ele sempre vai fazer isso porque já virou um ato. Sim, um monte de droga. As polícias prenderam ele. Pronto. Agora, na segunda questão, ele disse assim, ó. A polícia queria que sempre existisse. Então, é algo que sempre você quer que existe. Na minha opinião, a tia colocou assim, ó. Amor entre as pessoas. Porque o amor cura tudo. Já pensou se todo mundo se amasse verdadeiramente? O amor não só está em eu amar a minha mãe e o meu pai. O amor está entre eu viver em paz comigo mesmo para poder viver em paz com a sociedade. Porque se eu me amo, eu tenho amor ao meu próximo, aí eu tenho tudo. Porque eu sei que eu não vou maltratar, eu não vou fazer nada de maldoso, certo? Então, mas aí vocês coloquem a de vocês. O que vocês queriam que existisse sempre. Outra resposta. Que as pessoas não passassem fome. Não é lindo? Que não existisse miséria. Ó que coisa linda. Não é uma palavra bonita. Que não existisse miséria. Que as pessoas não passassem fome. Certo? Ô tia. Sem querer que a gente nunca passasse fome. Fome de ouvido. Entenderam, né? A questão do tempo e da história. Ô tia, eu tô fazendo, eu tô desenhando, eu vou fazer assim, ó. Nunca maltratar a natureza e os animais. Pronto. Aí lembra de colocar o que nunca você faria e fazer o desenho. Ele pediu duas coisas. Que você desenhasse e escrevesse. Tá bom. Mário, sua avó tá melhor, Mário? Tia, eu pensei, ó. Tá, melhorzinha. Graças a Deus. Ô tia, ó como ficou lindo, meu. Quem tava doente? A mãe da avó da Mário. Hã? Lindo. Tudo bem, parabéns. E agora a gente... Bom dia, como é que sim? Ele tá estudando. Ô tia, maltratar é com L? É. Na terceira questão também é algo pessoal, mas ele disse assim, completa as imagens, desenhando o que aconteceu antes e depois da situação apresentada. Ou seja, durante ele caiu. Então a imagem anterior provavelmente ele estava em pé, tropeçou e caiu e depois provavelmente ele se levantou. Certo? A tia já fez essa questão. Aí vocês vão desenhar. Uma criança andando e uma criança... Eu fiz do meu jeito ali. Eu fiz ele correndo e depois eu fiz ele caído. Pronto. A tia colocou em palavras, mas vocês vão fazer em desenho, certo? Certo. E na quarta questão, vocês irão pintar a cena que representa o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora? Ou vocês estão fazendo o que? Brincando com o cachorro ou estudando? Estudando. Estudando. Aí vocês vão pintar a imagem da criança estudando. Vitor, pode fazer na outra, viu amor? A gente já fez essa. Aqui, vocês vão pintar essa aqui, certo? Vou só marcar. Ô, tia. Oi. Bota aqui na segunda questão que eu me esqueci de alguma coisa aqui. Tá vendo? Tô. Ô, tia. Eu sei que teve algumas crianças que já fizeram, porque a tia já iniciou esse conteúdo, porém eu vi que ainda faltou bastante criança, certo? Por isso que a tia botou tudo novamente. Viu? Eu fiz. Foi. O Vitor fez. Vitor, você fez a sexta e a sétima? Não. Pode ir fazendo. Pia, olha, eu vou pintar depois, ó. Eu desenho um monte de fogo aqui. Aí, colocando uma garrafa. Terminou, Nitos? Um aguinho e um peixinho morto. Aqui, na... Aqui, na... Noga, você fez... Noga, você fez... Noga, você fez... Noga, você fez... Noga, você fez durante o dia de... Noga, você fez... Na quinta questão, ele pediu para que você observasse a imagem e escrevesse as situações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Que situações estão acontecendo nessa cena da quinta questão? Quais são? O que está acontecendo aí entre essas crianças? Gustavo? Está desligado. O que está acontecendo nessa cena aí na quinta questão, ao mesmo tempo? Pronto. Está acontecendo três coisas ao mesmo tempo na cena. Criança jogando bola, lendo e andando de bicicleta. Então, em uma cena só, teve três coisas acontecendo. Já é umas 14h41. O Tia, aqui na sétima, o que eu vou fazer é por causa que eu não se lembro o que eu fiz nas minhas férias. Mas eu vou fazer outra coisa que eu não fiz nas minhas férias, por causa que eu não se lembro o que eu fiz nas minhas férias. Ficou em casa, não foi nessa pandemia? Não, nas férias... Nós ficamos em casa de castigo. O que é o que? Eu vou fazer o bravo. Eu vou fazer a sexta e a sétima, ou a sexta e a sétima e a oitava. Até a oitava. Pode fazer. Na sexta questão, marca o que você fez durante o dia de ontem. Então, você vai lembrar o que foi que você fez ontem. Tenho certeza que ontem vocês escovaram os dentes e tenho certeza que também estudou porque ontem teve aula, não foi isso? Mas é pessoal, eu vou marcar mais ou menos, eu não sei. Se passeou com o cachorro, marca as três. Certo? O que eu fiz agora? Teve aula, você assistiu aula, as primeiras. Entendeu? Eu assisti a aula primeiro. Como? Qual a questão, Gustavo? Oitava. Vamos lá, para a oitava. Na sétima, represento por meio de desenho um dos momentos de suas férias que você jamais esqueceu. Ó, esse da pandemia, ninguém vai esquecer. Por que não vai esquecer? Porque foi um momento que nós ficamos em casa, sem poder sair. Então, vocês vão desenhar vocês de frente à televisão, sentado em praia ou em parque, nada, porque nós ficamos presos. Certo? Mãe, eu estava fazendo aula, só que de um jeito diferente, mãe. Tchau.